Ora, estamos aqui no stand da SINDOR, Centro de Formação Profissional de Orivisaria e Relojuaria. Temos aqui então dois responsáveis, um que é responsável da parte administrativa, digo eu. Mais ou menos, digamos que estou aqui em representação do SINDOR, Centro de Formação Profissional de Orivisaria e Relojuaria e eu sou responsável do Gabinete de Pedagogia e Inovação e também Comunicação e Imagem. E hoje estamos aqui a aceitarmos o convite, este convite que muito nos honra, de trazer aqui aquilo que nós chamamos de SINDOR MAKERS, ou seja, ex-formantes nossos que estão neste momento a brilhar no mercado da Orivisaria e que nos deixem de orgulho e que estão aqui a expor aquilo que de mais recente se faz, eu muitas vezes chamo-me o sangue novo, o SINDOR forma os recursos humanos de toda a indústria e de todo o setor há quase 40 anos, há 38, com maior isatinão, e portanto é para nós muito importante podermos também trazer os nossos meninos, os nossos bebés, que já não são assim tão bebés quanto isso. Ora, para falar destes bebés, se calhar este senhor, que é o senhor Arlino, não é? Arlino Moura, exatamente. Fala um pouco o dia destes bebés. Ora bem, eu entendo bem a palavra bebê, até porque gostou-se de dizer, um filho é sempre filho, não é? Claro. Neném que já tenha barba, continua a ser sempre o nosso bebê. E eu considero-me um filho do SINDOR porque eu desde muito pequenino, antes de estudar no SINDOR, porque eu já ia ao SINDOR, ou seja, eu vi aquela escola crescer, eu estudei lá e faço muito gosto de ainda hoje continuar a participar do SINDOR. Eu ajudo, eu ajudo. Bom, muito obrigado. E como é que foi a sua experiência no SINDOR? Diga. Olha, foi uma experiência muito boa. Não, o SINDOR, sem dúvida, é uma das melhores, não, a melhor escola de Oribosaria que eu estive até hoje. E eu tive o prazer de estudar, não só nacional, como internacionalmente. E o SINDOR, sem dúvida, é uma das melhores escolas de formação de Oribos da Europa. Mas, entretanto, o Arlindo tem nada de cartas no mercado internacional, porque temos aqui muitos motivos de orgulho. Sim, felizmente, felizmente, tenho continuado a trabalhar, não é? Pronto, e sim, tenho feito projetos não só a nível nacional, como internacional. Vamos falar, então, destas pedras que têm, destas peças? Certas peças, certo, ok. Sim, sim. Ora bem, eu aqui, para esta mostra, antes de mais, foi uma honra ter-me convidado para estar cá. Pronto, e eu comecei que isto está ligado à Semana da Lusofonia, e tentei fazer, trazer peças que representassem o máximo possível a nossa cultura portuguesa. Pronto, e neste caso, estas peças, esta e estas aqui, Qual é que foi a minha ideia quando, porque eu sou criador, para além de fazer as peças, também sou eu que as criei. Eu tentei criar uma linha de peças mais nacional do seu, ou seja, usei as nossas técnicas RIM, que é a filigrã, não é? E depois, também usei a cortiça, porque a cortiça tem algo muito nosso, muito nacional, ou seja, juntei estas duas. Depois tenho, desde, bolseiras, medalhas, brindos, pronto, e tenho uma imensidão de peças. Depois, mais peças. Tenho estas aqui, que também me enchem de orgulho. Porque esta peça aqui em questão, porque foi feita para a Netflix, e a parte engraçada é essa aqui. A Netflix, que é uma empresa mundial, que todos nós conhecemos, a Netflix foi ela que veio ter connosco para fazermos uma peça. Neste caso, esta peça foi feita para a Tóquio, da Casa do Papel. Esta peça foi feita e filmada lá em casa, em parceria com Mestre Cardoso. Também é outro dos grandes nomes da orivozaria nacional. Sei lá, o que a doutora estava a falar, agora a dar cartas internacionais, porque eu fiz agora, participei de um projeto, que fiz o primeiro vestido em filigrana, que foi exposto no Dubai, que também foi um sucesso, está a ser um sucesso mundial. Portanto, há bocadinho entrou aqui uma senhora que disse que sabia que havia alguém que tinha feito um vestido em filigrana, e que, por acaso, fui eu. Foi bastante engraçado e é bom, é bom ver a nossa cultura portuguesa e a nossa arte portuguesa nos melhores mercados nacionais. Portanto, porque é um bocadinho isso, é um bocadinho isso que nós, portuguesas, nós temos que acreditar um bocadinho mais em nós. Tem exposições online ou não? Sim, sim, sim. Podem-nos dizer onde é que elas estão? A Limmoura Jewelry, que é o meu, o meu pessoal. Pois o Sindor também está nas redes sociais. Sim, podem perfeitamente seguir-nos nas redes sociais. Queres ficar a ser aí? Podem perfeitamente seguir-nos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Gostamos muito de partilhar toda a nossa oferta formativa, mas também estas ações e estas atividades. Sindor, formação profissional, sem se vira, é muito simples e muito agradecemos este convite, claro. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite a Rádios Latinos 33 e boa exposição. Vai ser, vai ser. Vai ser maravilhoso. Hoje é o primeiro dia e vamos estar aqui a semana toda. Obrigada. Muito obrigada.